Perdi um Corsara ali, mas tranquilo, a gente espera, pode ocupar. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Brabo. Culto de Sotek destruído. Temos ali templo de Tlenka e Chakwa para pegar agora. Que pela que a corrupção... Aqui eu me lembro, Chakwa é onde começam as Amazonas? Não, é mais pra cima. Acho que é tipo aqui. Então aqui acho que é Escape, mas a corrupção aqui está muito baixa. Então acho que é uma facção do Caos que está ali. Construções 2 ali. Aqui no templo eu não sei o que tem não. Vou deixar esse aqui mesmo. Pode pegar a escrava aqui também, embora não esteja gerando muito. Tá... cemitarra de fogo. Ataque de magia e ataque de fogo para ele. É muito bom, mas eu prefiro pegar um negócio para invocar o gênio. Vamos pegar aqui mais um ponto do... do raio. Olha a cabeça flamengente. Vamos ver esse aqui. Aparece um ponto eu libero o gênio. Vamos mandar escrava para eles verem para mim o que tem ali. E o outro que quando voltar eu faço um scout também. Porque eu não sei o que tem mais de inimigo nos lugares. Sete turnos ainda para pegar o crescimento ali, caraca. Opa, região do Noctilus é clima agradável para mim? Olha... tem interesse, hein? Tem interesse, já está do meu lado aqui mesmo. Deixa eu só pegar mais elefante que eu dou um pulo aí. Mais uns snipers também, que é bom. Está com mod que a magia não se mexe? Não estou não, mano. Não estou na dúvida se eu coloco no meu jogo ou não ainda. Mas acho que eu vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... ... Ok... ... ... ... ... ... ... O Império! Isso é Arábia, filho? Sim, o vento rola! Ele teve que atacar. Vai ser um circus bem divertido de fazer. Do barco não dá pra melhorar nada aqui, né? O crescimento do seu barco é horrível, hein, meu querido? Vai ser amiguinho do Marcos ou vai mandá-lo de base? Eu acho que vou mandar de base, mano. A facção da Arábia é uma facção maligna no universo de Warhammer. Ela tem relação com o Carlos e tal. Então... Não tem porque ficar com uma amizade com essa galera. Cartografia. Nós conhecemos essas terras com a palma de nossas mãos. Espere, o que é isso? Beleza, conhece mesmo, hein? Aumentou o alcance de movimento, a chance de sucesso de emboscada e a chance de defender em 20%. Qual facção que não tem amizade com o Carlos? As facções da Ordem, teoricamente. Conte-me os acusados. Eu não confio em nenhum homem. Ih, rapaz, vamos nós. Código dos Ancestrais. Em todo mundo, os Ancestrais deixaram enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que também o poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para acessar o tesouro, resolva o enigma. O Ancestral Tempóquio Inescrutável nunca gostou de se repetir. Vamos lá. O que que não tá se repetindo aqui, galera? O pontinho se repete aqui, ou não? Não. O azul, o azul se repete aqui e se repete aqui. Repetiu. Esse aqui, tem um aqui e repete aqui. Repetiu. O ponto sozinho. Aqui e aqui. Repetiu. Na verdade, aqui e aqui e aqui e aqui. O ponto sozinho roxo. Eu apostaria nesse. Eu apostaria nesse. O que que vocês acham? Eu sou péssimo nesse negócio aqui, mano. É o roxinho, não? Isso. Mas a Elspeth é uma vampira, logo eu não tenho amizade com o Chaos. Nem todo vampiro tem amizade com o Chaos. É, não. Eu errei. Fracassado. Trinta-feira de julgamento pronta. Eu não servei meu mestre. Achei que não vai dar para ocupar porque eu resolvi o enigma nesse turno, mas vou tentar. Não dá. Teve busca na ruína nesse turno. Ah, tá bom. A gente espera um turno. Não tem problema não. Tem uma coisa que me dá reposição porque... Aqui. Preciso construir o hospital universitário. Universitário? É. Fora isso... Esse aqui melhora meus elefantes. Ataque de defesa corpo a corpo, mas aumenta a manutenção e o custo de recrutamento deles. Vou pegar esse aqui para melhorar a armadura dos camelos, porque eles são meio papel. É porque é um negócio de sudoku, né? Tem que fazer a parada. Eu nunca faço. Por isso que eu erro. Melhor esse aqui para colocar uma guarnição para não perder a cidade. Eles serão julgados. Eles serão julgados. Pacto de não agressão. Não. Pacto de não agressão. Não. A, agora eu tenho um atalho aqui. A linha e a coluna. Não. Tá, agora a gente pode colonizar essa bagaça aqui, hein? Só perco aí meu exército inteiro para colonizar isso, mas tudo certo. Vem até aqui agora que eu quero saber o que tem em Chakua, pra ver se é a facção do Caos mesmo. O que eu me lembro é a facção de Nurgle lá. E meu outro herói, volta quando? Um turno. Preciso subir o level deles, velho. Quem são vocês? Cravos? Não tenho interesse. Eu tenho interesse em pegar mais um desse. Embora na real um antigrande seria melhor. Não tenho pouco antigrande, já tenho bastante fantaria pra bater. Passamos o turno de novo. Qual a facção do Caos, além do Caos, Arábia, Hemisféria, Elfo Sombrio, Norsk, Afirmir? Só conheço essas que são do Caos, além do próprio Caos. Se tem Elfos Negros que tem ligação com o Caos, tipo a Morafe, por exemplo. Todos os Elfos Negros, na verdade, eles têm relações com o Caos. Pra tentar pegar os objetivos deles. Não quer dizer que eles queiram a destruição do mundo, mas eles usam o Caos a favor deles. Tobaro quer atacar Pirata Sartosa. Ah, não. Aí, Bebestos. Veja-me o Accusado. Vamos lá. Vamos fazer um scout aqui em Itza. Quer dizer, não é Itza aqui, mas a facção é Itza. Como podemos ver aí, a cidade do Despertar ainda não despertou. Está sem nada ainda. Mas em algum momento ela vai aparecer de novo. Você tem dois exércitos aí, né? Preocupante. Tem um tesouro boladão aqui, mas eu não tenho força suficiente. Tem três tesouros pra pegar. Adoraria. Bom, se eu já vou ter que ficar um tempo parado aqui pra recrutar mesmo, o que eu posso pegar aqui? Tem os campeões do Jaguar ali, ó. Deixa eu tirar você aqui. Ó, campeões do Jaguar. Fortaleza com espada. São blindadas. Acho que é a versão... É. Esses aqui são campeões do Jaguar também. E comparando com os guerreiros aqui, os guerreiros são muito piores. Os campeões do Jaguar são maravilhosos. Tuareg Riders, comparado com a minha cavalaria, são bem ruins. Comparado com o meu camelo, tem mais velocidade, mais investida. Triste. Mas eu gosto dos camelos. Não, pega esse campeão de Jaguar então. Aqui. Pega mais um campeão de Jaguar. Mais um campeão de Jaguar. E aguardemos aí terminar de recrutar e vai repor o exército suficiente, talvez pra gente pegar a cidade. Três turnos aqui. Enquanto isso, os nossos heróis continuam fazendo as escalas deles aí. Pra saber o que tem nos lugares. E ganhando experiência pra quem sabe ganhar o elefante deles. Percebi que tinha que fazer a primeira linha de cima pra descobrir o número de cima da coluna. E depois descobrir o ponto de drogação. Ah, então. É um Sudoku, velho. Eu esqueci que era um Sudoku. Fazia tempo que eu não vi um desse. Ah lá, o Sr. Scrollcair. Tá vivo ainda. Então, o Gringor mandou um ala nos anões. O templo aqui pode construir essa bagaça aqui. E o porto. O porto. O porto. O porto. E esse Damien aqui, velho. É o Robin? Damien and Dark? Você é fora daqui, mano. Quer dizer, Damien e Wayne? Damien and Dark é outro cara. O que é isso aqui? Aumenta o nível de recruta. Capacidade de recrutamento. Libera a Arabian Guard. E aumenta o custo de manutenção em 100. Achei bem bosta. Mas põe a guardação aqui que eu tenho que colocar. Dois turnos. Dois turnos e um sonho. Você pode colocar aqui. Sim. O Marcos tá com uma presença militares de 17 ali. Mais a guarnição dele de 11. Seria tenso pegar a cidade dele ali, velho. Não nego. Desiste, Teclas. Eu não quero. Aí, ó. O Clan Skrook se expandindo. Itza eles não tomam, ok? Itza é uma cidade sinistra de tomar, velho. Os projétils de Itza arregaçam a torre de cerco. Tudo que você jogar neles. E a guarnição também é maravilhosa. Quero só ver agora como é que o caos vai reagir à invasão lá em Kislevi. Agora o Kislevi tem os ursos e suas unidades especiais. Quero ver se ele aguenta. Vamos começar com esse tesouro aqui. Ilha misteriosa. Acampamento abandonado. Ao desembarcar em uma pequena ilha, seus guerreiros se deparam com um acampamento. Destroços e acessórios espalhados deixam a entender que os antigos donos fugiram com pressa. Em seguida, um rugido corto o ar. Algo está vindo. Colete o que puder e corra. Vamos pegar o ensopado de cogumelos. Benção de Mafflan. Suas explorações em alto mar culminaram em bençãos do Senhor das Profundezas. Suas tropas receberão proteção contra o mal enquanto estiverem nas graças do deus élfico. Todo mundo ganhou a essência física a 25% aqui no exército. Carga perdida é interessante de tomar, mas primeiro vamos pra esse aqui. Como é que eu vou bater no Teclas? Quando eu tiver guarnição nos povoados pequenos ali, porque ele tem mais exércitos e tem aliado. Então quando eu conseguir melhorar o despertar pra pegar meus elefantes e conseguir guarnição nos dois povoados aqui e nesse aqui, aí eu vou declarar a guerra no Teclas. Até lá eu vou tomar nas outras facções. Sem pressa. Ele não vai se expandir muito porque ele nunca se expande muito. Ainda mais porque a gente tomou o despertar, né? Aê, boa. Conseguiu ferir o agente deles. E o que temos aqui, meu caro? Opa, vamos lá, vamos lá. Mais um, gente. Rúbrica dos Ancestrais. Em todo o mundo, os ancestrais deixaram enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções esfrequeceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para cessar o tesouro, resolvo o enigma. Solidão é sempre desejada. Esse não é o Sudoku. E aí, fodeu. Mas vamos lá. Pirâmide... Não tem duas pirâmides. Não tem também dois negócios roxos. Não tem dois círculos azuis. Não tem também dois negocinhos vermelhos. É o único que está sozinho é o roxo. O azul tem três, o vermelho tem três, o azul tem dois. É o símbolo? Pirâmide, pirâmide... Não tem pirâmide vermelha. Ah, o que não repete, né? Esse repete aqui. Esse azul repete aqui. Esse repete aqui. Esse aqui não repete em lugar nenhum. Celo... Olha o João. Zoom, João. Vocês são gênios. Não importa se você extrai o Guero Samão, você resolveu o enigma aí. Mas você extrai do chat aí. É um tesouro e um carcereiro. O Império é um país de leis e por isso um país de cárceres. Ué, mas eu achei que tinha uma facção do Causa ali. Estranho. Se não tem ninguém... Se não tem ninguém... Vai ter. Volta aqui você. Você vai colonizar pra mim ali depois. E vem nascendo pra... Na verdade, soube aqui. Quero ver essas Amazonas ainda tão vivas. É, agora que vocês são os novos slams, faz favor de comprar uma cadeira gigante pra vocês que flutuem, tá? Engordem uns 300 quilos aí. E fiquem falando... E aí, você toma de volta a cidade deles. Acesse as tropas. Ah, tá. Só porque você quer. Ah, tá, pô. Na real, acho que 300 quilos é pouco pra você ser um slams, velho. Acho que vai ter que ser pelo menos uns 500 aí, mano. Na real, acho que um slams pesa mais que uma tonelada. Pacto de inagressão... Não, porque a última vez que eu fiz o pacto vocês me traíram, seus vacilão. Não foi você, mas eu vou considerar que foi você. Brabo. Então, meu shake, venha para cá. Quem chama? Vamos lá. Vamos lá. Você fica atacando a guarnição de hits aqui. Caralho, 10%? Esquece. Taca a guarnição daqui. É que você tá exausto, né? Fracassado. É, só tô chutando que eles pesam mais de uma tonelada porque eles são tipo dinossauros também, né? Então, não tem dinossauro levinho, a menos que seja pequeno. A canção da ilha. Conforme você desbrava o oceano, uma ilha surge no meio do mar. Para espanto geral, enquanto a frota se aproxima, sua tripulação escuta uma melodia misteriosa e cativante ecoando nas ondas do mar. É uma canção sobre abundância. A letra abrange diversos assuntos, desde as riquezas incontáveis de greusos dentes de ouro, até certos segredos da desmorte guardados por Nagash. Os versos profetizam a obtenção de grande poder e riqueza. Basta você levar o navio até a costa. É o que as sirenas querem. Vamos explorar a ilha. Pô, é um exército bem bosta, hein, velho? É bem bosta. Eu não vou lutar não, mano. Eu achei que havia um exército maior. Protetor das estradas. Esses homens da lei patroiam as estradas e vias do império, protegendo viajantes e mercadorias. Imaculada a mais dois. Chances de defender de emboscar a mais 15%. Canção da ilha. Após ouvir canções etéreas que ecoavam na brisa do mar, você mandou sua tripulação desembarcar em uma ilhota misteriosa. Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros, um bando de piratas vampiros surge do meio do nada para lhe aplicar uma emboscada. O cantar o lar das sirenas malditas era uma óbvia armadilha. Após derrotar os fribusteiros mortos-vivos que as controlavam, você pilhou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Bônus experiência mais 1.500 e tesouro 5.000. Bom capitão de mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Ok. Agora eu posso invocar o gênio. Mestre dos gênios. O Magos Dourado é um expert na arte de selar espíritos elementais conhecidos como os gênios à sua vontade. Guardado na bandeira do seu navio, milhares de urnas protegidas por selos, cada um contendo um poderoso gênio pronto para servir as suas ordens a cada comando. Ok. A gente vai ganhar mais uso da bola de fogo e a gente vai poder invocar um gênio que eu não sei qual. Deve ser o azul normal. Nagash was weak! Pode vir em marcha aqui um pouquinho mais perto, até o limite da ilha aqui, da linha, só para a gente pegar a reposição. Tá, agora dá para melhorar o despertar level 4 e o sonho dos elefantes está perto. Tá bom que a gente está juntando bastante dinheiro enquanto isso. Aqui... Já mexi você. Passemos. Mais respeito que Moomin Slan é zica. A Moomin Slan deve pesar pelo menos uns 500kg, vai. A parte boa do frio é que a água nunca está quente, velho. Isso é perfeito. No calor eu pego a água para fazer live, passa uma hora e a minha água já está fervendo. Dá para colocar um miojo aqui e fazer. Aí no frio, mano, está sempre geladinha. Zica. Zica. Ok, espero que ninguém tenha pegado aqui ainda a chacua. Nice. Very nice. Ou mais uma província para a gente. Pode melhorar aqui. Coloca... Taxa de declínio de escravos, aumenta a renda de escravos. Pode colocar isso aqui, porque Shilanhoa pega mais difícil de cair para a rebelião mesmo. E aí, pode deixar aí para pedir mais escravo mesmo. O oceano devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe faz cura os destroços, o convés se agita. E é rompido pela água que joga através do buraco apodrecido. O que restava do navio começa a afundar. Levando junto a carga, sua equipe só terá tempo de salvar o cavalo. Algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas? Aço puro de castelo. Lâminas encantadas. Seus feitos em alto mar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Lâminas encantadas dá oito e ataque de defesa corpo a corpo. Beleza. Mais um carcereiro aí. Tem mais tesouros por aqui, perto. Aparentemente não. Vamos dar uma fuçada aqui do lado do Malus. Marcos, quer dizer. Malus é outro cara. Marcos, você sempre se expande para cima nas campanhas. É difícil você ver ele explodindo para baixo. Então, toda campanha que eu jogo aqui perto, ele sempre vai para cima. É mais fácil bater o arco selvagem do que o homem lagarto. Não está errado. Vai demorar dois turnos para construir a minha cidade ali. E aí eu vou liberar coisinhas muito interessantes para o nosso exército. O que você quer aqui, Teclas? Você é louco? Eu coloco esse gol ali, velho. Shapeado. Aliança militar não, porque começo de campanha, aliança militar é um tiro no pé, velho. Todo mundo declarando guerra em todo mundo. Você vai se arrastar num monte de guerra. Impacto de inagressão não. Obrigado. É a rebelião Despertar de novo ali Se vocês quiserem dar alguma sugestão de nome para algumas cidades aqui Que a gente já pegou, tá? Fiquem à vontade, porque Chiluna Ruapec é o nome de cidade para os homens lagartos Podem dar uma convertida no modo Arábia aí Se vocês quiserem deixar mais imersivo a nossa campanha aí Meus heróis também não tem nome por enquanto Ralph Van Gorst O que você tem aí? Pequeiros de escudos Tem já a Calara Uma heroína lendária Ok, 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 garotinha Interessante Bom, mas já que eu estou preparando lá para recrutar os elefantes, né Acho que eu vou voltar Vou voltar aqui para a cidade deles mesmo, foda-se E a gente vai voltar até lá para pegar os nossos elefantes Quando der para recrutar Ok, o Marcus é brabo, o Nakai meio brocha É, cara, a campanha do Marcus é mais divertida Porque o Nakai eu entendo o que eles quiseram fazer ali na mecânica deles Mas não ficou legal, velho Que vergonha, só tenho 72 escravos, velho Que vergonha, que vergonha, que vergonha Mas o que eu quero muito pegar é a cidade do Noctilhos lá em cima, velho Na moral, agora que eu percebi O mapa do Hammer Friend se baseia no nosso Aí onde estão os lagares, pode ser o Brasil Será que o Nakai seria uma inspiração da Floresta Amazônica? É, é, é É, é Basicamente A lustra inteira seria as Américas Então sim, somos uns lagartos, como vocês descobriram Você pode colocar Especialista É uma fracassada mesmo Tá, a gente conseguiu terminar o negócio ali dos camelos Manutenção menos 40% para gigantes, caralho Tá, a gente pesquisa mais 15% Eu acho que vai ajudar bastante isso aqui E custo de condição reduzido Tá, cadê o negócio dos camelos aqui? O camelo é uma poderosa criatura Que pode aguentar mais peso Do que só Ah, que pode aguentar mais peso Do que apenas a sua carga Ok, ok, ok Então a gente colocou armaduras no camelo agora Agora o camelo tá como? Blindão, velho 65 de armadura Eu sou o estaliano Prazer, eu sou um mercenário Quer me contratar? Hum... Isso aí não, hein, bicho Remoção da selva Eu quero pegar a madeira Põe a madeira aí Pega a madeira, Zang Pega a madeira bem firme Pra ela não fugir E aqui... Opa Talvez eu não possa gastar esse dinheiro, hein Mas vamos lá 5 mil aqui É... Daria pra liberar as artilharias também Tá, vamos liberar as artilharias E se eu tiver mais 2.800 Que eu acho que eu tenho Se eu tirar esses negócios aqui Hum... Falta 400 Eu consegui recrutar o negócio Pra começar a fazer os gêneros também Pirata sortosa Me presta aí um... Uns 6 centinhos? Não, quer dizer... Uns... 400 Nossa, você é muito mão de vaca, velho Maluco Era só um tequinho, velho Vou pedir pra esses caras aqui do nada Pô, alguém pode... Você, ó Você tem que ganhar comigo? Não quer E a Lucrecia desapareceu? Acho que ela foi confederada Pode ser Pode ser Pode ser que ela tenha se morrido Pro... Pro clã aqui E... Ela foi confederada Pelo outro cara Alguém pode me doar Uma quantia singela De 100 Malditos Faltava só 16, velho 16, mano O que você quer, tesouro? Tá, então acho que é melhor eu liberar primeiro o negócio dos gêneros antes de pegar a catapulta, né? Melhor esse daqui, pra gente colocar aí o arnição Ah, a história vai me trair Olha lá as amazonas aí As verdadeiras amazonas, não as do Tortoroy Amazona que pega o rabo do lagarto assim, ó Segura-se na mão igual um cabelo, ó Puxa assim Você é louco, velho E aí, Gaminão, boa noite, tranquilo Puxa, as amazonas são super-humanas aí? Lógico, velho Se elas pegam o lagarto de jeito, velho Elas são super-humanas Homens-feras, aonde? Ih... Ih... Ainda assim não voltou o dinheiro que eu preciso Pra isso eu vou ter que tirar essa da madeira aqui Aí eu posso construir as artilharias Eu só quero meu elefantinho Um homem e seu elefante não querem guerra com ninguém Na verdade, um homem com seu elefante quer guerra contra todo mundo Porque ele tem um elefante Se eu fazer amizade com as amazonas Amazonas Se eu fizer amizade com vocês Vocês estão de acordo comercial com os homens lagartos É, não é pra menos, né? Você entrega um ouro, os caras te entregam um lagarto fértil É, eu entendo essa troca aí Não vai dar certo essa aliança Esquece Teclas, me deixem em paz Coitado dos calanguinhos, só queria correr na água É, você pode correr, velho Tu não confias em mim pra contratar os italianos? Cara, aliança militar eu não confio Nem em Fernando Ainda mais porque eu sou amigo dos piratas de Sartosa Então se eu fizer aliança com qualquer um ali em cima Eu vou ser aliançado pra uma guerra De um contra o outro Igual aconteceu com o Tobar Sob o brilho da Morslieb Os seus guerreiros estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem Apressaios sinistros por aí Como se a sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel Ih, caralho, é um menenal O exército foi paralisado pelo olhar de Morslieb É, esse evento aqui não dá nada Estrito, o Rimes não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Pare de saquear minhas terras imediatamente, seus desgraçados O caminho está marcado em fogo Muito bom Agora sim pode colocar madeira aqui Mais dois turnos para pegar nossos elefantes aí E aí eu acho que eu vou ir direto para o McChillis aqui Porque ele nunca está com o exército aqui Ele sempre está atacando alguém Então é fácil de atacar Mas ele parece que está com o exército ali sim Pela força Você está ganhando Tá aí, vamos continuar subindo de level aí Pode pôr sargento Quer dizer campeão Se ficar mais forte Só mais seis levels Para pegar o elefante Independente da situação Eu acho que isso aí seria uma merda Se você ser forçado a fazer a parada Ralph Van Gorst É o exército que eu tinha visto que estava no templo Cadê o Marcos? A rebelião vai atrapalhar a minha construção Mas felizmente a gente chegou a tempo de ganhar experiência Golpe selvagem, todo mundo ganha investida E o caminho do lixo está subindo aqui Está atrasado inclusive Vamos só resolver aqui Está aqui Dá para liberar Montadores de camelo de sniper Seria louco de ter Seria bem louco É só porque eles fizeram Eu sei que vai demorar mais um turno aqui Para conseguir fazer a parada Hmm, fantasia de choque E libera os ugros aqui também O que é esse Black Powder Forges aqui Acho que é a da artilharia É o level 4 da artilharia Eu nem vou construir aquilo ali primeiro Porque não vai dar para construir o que eu quero Mas aqui no sangrento Pode colocar level 3 Colocar muralha Que é a cidade que está mais perto do Teclas E aqui pode colocar guarnição também Estamos aí muito bem Maluco, Lawrence da Arábia Ficaria orgulhoso com esses snipers aí É velho, os caras montaram no camelo Brabíssimo Inclusive o level 16 Eu libero um sniper aqui Que é muito bom Para fazer parzinho Que eu já tenho É, level 11 Odeia homens lagartos Lagartos gigantes e pegajosos Rastejando meticulosamente Em direção ao grande plano Eles acham que são melhores que nós Efetuações de heróis bem exigidas Contra os homens lagartos Brigão inveterado Altamente treinado Na torpe arte da violência gratuita Esse indivíduo mostra os próprios talentos Sempre que pode Efetuações de heróis bem sucedidas Ok, colocamos aqui então O treinamento agora Está chegando Ele é 18, elefante Está chegando, elefantinho Em busca do Marcos Está aqui Muito bem Muito bem Ele está com os outros três heróis Também Ok, ok, ok Bom, é que isso aqui vai dar imaculada Esse negócio dos genes aqui Porque eu estou precisando muito Aqui nessa região Do despertar Então, passamos o turno Tem um tesouro aqui na frente do despertar Para pegar O próximo turno Monta com duas províncias inteiras Uma província de quatro cidades O que ajuda muito Quem vem lá mexer o saco Cidadela do crepúsculo Hum, o que é isso aqui? Seda de Katai Olha lá, Katai nem está no jogo E já tem a seda deles Graças aos mods Com certeza são os um Engenheiro Ah rapaz, um engenheiro Que conhece o ponto fraco De qualquer construção Esteve presente nas regiões E acompanhando também Das construções Custo de construção Menos 5% Para todas as construções Renda gerada por elas Mais 5% Na província local Brabíssimo Tá, liberou agora Aqui para recrutar os magos E esse fantarek também E os caras de tapete voador Que são muito úteis para mim Pensando se eu recruto Aqui algum deles Seria melhor que esses arqueiros Aqui porque eles tem dano mágico E para enfrentar os Os cosvampiros ali Eu preciso de dano mágico Para bater nas sirenas Essa aqui realmente é uma balista Pelo visto Dois turnos Vai lá Próximo turno Elefantes Aqui não dá para... Aqui não dá para... Nossa, três turnos para recrutar Uma fantarek ali Eu queria muito pegar Esses trabucos aqui também Mas eu não tenho A questão monetária Um momento Todo meu dinheirinho Está indo embora Agora? Eu podia pegar aquele tesouro ali Antes de ficar parado aqui Eu pego depois Já vai ser caminho Indo para lá mesmo? Acabei de comprovar Que o meu bot Está sim mandando comercial Então Porque se ele deu o erro Para dar comercial Eu dei o comercial manual E agora ele falou Que não conseguiu dar comercial Interessante Então ele está funcionando O que? Fiz uma torgolagem com ele Só para testar Tá, meu herói Eu vou ficar fazendo ação com você Só sem pegar o level Consegui atacar a guardiação de novo Será que o árabe pode vir com uma DLC? É bem provável Não vou dizer para você que é impossível Mas também não vou dizer que é impossível Quer dizer Não vou dizer que é impossível Nem que é possível É 50% Tem chance de vir e não vir Obviamente Porque tem as facções de cruzados Da Bretônia Não faz sentido eles estarem fazendo cruzada Em ninguém, tá ligado? Eles já estão lá Tem Arábia para fazer cruzada Tem histórias de muitas na Lorde Cruzadas na Arábia Mas também tem muita facção Pequena do jogo Desde o primeiro que acontece isso Quando tem facção pequena em algum lugar A chance de vir uma facção principal ali também é alta O que a gente ganhou aqui? Sangue inolência Atravesse a carne e faça o sangue jorrar Presente em região com alta corrupção vampírica Crescimento menos 10 Taxa de reposição mais 5% E liderança menos 2% para o exército Caraca, é para que fazer isso, bicho? Você tem bastante coisa aqui, hein? Você pode escolher muitos caminhos, velho Caralho Ok, eu estava reclamando deles só terem Um tipo de herói Mas dá para você customizar bem eles aqui Dá para você ter 6 tipos de herói diferentes Bom, Mirage vai fazer um clone dele mesmo Ah não, é o lança da Arábia que ele faz o clone O que tem de interessante aqui no final? Taque de magia Nesse aqui tem armadura Acho que eu vou com isso aqui Uma técnica antiga de espada Que confunde aqueles que ainda não a viram Aumenta o dano perfurante Velocidade mais 5% E ataque corpo a corpo mais 3 Muito legal Então, dá para trocar as facções menores da Bertone ali por árabe Tranquilo, velho Tá, agora é hora de pegar os elefantinhos, amiguinhos Um momento que a gente esperou muito Vamos lá É, eu vou tirar esses dois caras aqui Porque eu já tenho infantaria Tá na hora dos elefantinhos Cadê? Elefante de guerra 3 turnos para recrutar essa belezinha Vamos lá, velho Pelo global demoraria 6 Mas dá para pegar um escorpião da Duna, talvez Seria bom, seria bom dar um escorpião Eu acho Um elefante incomoda muita gente Com certeza Imagina aqui quando a gente recrutar dois Então Preciso uma esfera aqui Não estou em guerra com o Marcos Mas poderiam estar No momento você não tem como fazer ação Porque eu já gastei todo o dinheiro Eu vou tentar pegar um escorpião Vou tirar um desse cara aqui depois E pegar um escorpião O escorpião é brabo Já que o escorpião demora dois turnos Ou demora três Ali, né O escorpião é brabo O escorpião é brabo O escorpião é brabo Tá, recrutei os caras do tapete ali Severo Perfeito, meu senhor Por respeito e semblante Estasse turnos Passou vários turnos em povoado Com baixa ordem pública É Sabia já O cara nem decora os atributos Tanto lê essa porra Tira esse daqui Cadê Meu escorpião Esse cara parece muito bom de arqueiro Mestre emboscador Projeto perfurante Só que três turnos para recrutar É de fuder Ele tem menos vida Mas o dano dele é muito maior Tá, vamos lá Mas esses dois turnos aí Eu queria trocar esse arqueiro aqui Pro mestre emboscador Seria bem bom Só que, pô Três turnos para recrutar Vai demorar seis Pelo global Aí não rola É, então A Costa dos Vampiros Era uma facção Que não tinha livro de exército E veio no jogo De maneira linda E maravilhosa Uma das facções Mais hypadas De trailer Que eu já vi Desde que eu comecei A jogar esse jogo aqui Então, tipo Nenhuma facção é impossível De aparecer Ou fazer sucesso Se ela for bem feita Tá ligado Dois turnos Por favor, por favor Por favor Migração. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira e revisando a proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixá-los adentro para o território ou iremos expulsá-los? Desapareça. Não tenho interesse. O que é isso aqui? Auric Robes. Aumenta o ataque corpo a corpo ao lutar contra contos vampiros, costos vampiros e reis da tumba. Vai aí, justo o que eu queria. As vestes ostentadas douradas de magos não são apenas uma demonstração de sua riqueza. Elas possuem encantamentos que Magos descobriu numa porção da cidade arruinada de Bel Aliad. Além de prover proteção ao calor, essas proteções também são nocivas aos mortos-vivos. Ok, tem interesse. Nem falha mais nada. Tá, sangrento. Põe muralha. E acabou o dinheiro. Mais um turno aí, gente. Mais um turno para a gente poder voltar a andar. Eles vão ser julgados. Eu não servei o mestre. Tentei entender o que está acontecendo aqui na minha faculdade, porque parece que tem aula, mas não tem. Entenda mais nada. Ahn... Nope. Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, astúcia e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. Ok. E o Rafa estava discutindo se vai vir num jogo de 40k tipo Estelares. Não acho que é possível. Não sei não, velho. Eu também não jogo Estelares, então realmente sei dizer. Muito mais 40k. Jogaram uma peste ali, o que é uma bosta, porque a peste pode espalhar para o meu exército. Mas os elefantinhos estão prontos e assim também estamos nós. Dá para melhorar a coisa desse exército aqui ainda, mas minha renda está em 1.100, então é melhor parar por enquanto. A canção da ilha a gente já viu. Vamos explorar a ilha. Veio o exército fraco de novo. Só passar por cima. 5.000 tesourinhos de graça aí. Vamos vindo para cá. Sangrento. Não vou colocar você level 4, porque não é compatível com essa facção ainda. Então se eu colocar level 4, fica sem guardação nenhuma. Então vamos evitar isso. Pode colocar esse negócio aqui. Melhor essa cidade aqui. Com esse recurso aqui. Ok, ok, ok. Arruma outro tesouro ali e o cemitério dos galeões. Chevaliers querendo declarar a guerra respirada de Sartosa. Chega aí, mano. Sim, sim. Se for muito perto de Estelares, pode ser que dê problema de copyright. É uma merda isso. Os deuses estão furiosos. Como sempre, né? Os pressaios são ruins. Você fez algo para enfurecer os deuses. Mas eles são volúveis. Talvez perdoem com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Peço perdão pelo vacilo, deuses. Aceite minhas desculpas. Pega aqui a parada. Coisas muito estranhas. É aquela série da plataforma vermelha, né? Coisas muito estranhas. Neste local, há um antigo altar em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Decida, barata uma voz profunda. Agressão. Todo exército com frenesia. Durante sua empreitada em alto mar, o seu exército foi amaldiçoado, perdendo a sanidade em um frenesismo sanguinário. Eu só vejo vantagens. Ih, rapaz, olha lá. O que vocês estão recrutando aí? Só por curiosidade, assim. É só uma merda matar essa cidade aqui, mas... Vai ser divertido. Você ganha uma espada dos anti-heróis também. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, possibilita ataques de magia e habilidade de espada de anti-heróis. Mas eu já tenho arma aqui. Não tenho? Eu não tenho arma. Por que eu não tenho arma? Ah, mas eu vou atacar o noctiro sim, velho. De preferência, pra tentar sair aqueles heróis deles ali, pra ficar menos gente, mas eu vou atacar. Boa, level 14. Estamos chegando, velho. Tá saindo da jala o elefante. Por que o cometa? É, quatro aqui, né? Pra dizer uma atenção de César seria ótimo. Vou pegar algum desses bônus aqui também. Principalmente esse aqui pra me dar mais bônus de movimento, porque... Os lugares são bem longe. Por que que direitos autorais e processos por inspiração existem? Só estraga tudo. Porque se você tá roubando dinheiro de outra pessoa, digamos que não costumam gostar muito disso, né? Você tá ganhando dinheiro em cima da ideia de outra pessoa. Aí o cara vai falar, não, isso não pode. A gente... Inspiração é crime pra eles. Acordo comercial... Caraca, a oferta dele tá aumentando ali no acordo. Quase que eu cliquei pra aceitar duas vezes porque meu mouse não tava clicando. Estudo do Divino. Sabedoria vence a brutalidade. Nível de senhor recrutado mais três. Contrabandista. Embora ilegal, quase ninguém se importa de pegar uns atalhos duvidosos para garantir um bom negócio. Parece a galera do meu chat que tá saqueando pra ganhar ponto. Autoritário. Eu sou a lei. Passou vários turnos e eu não fui povoado com baixa ordem pública. Ok? Flutuar no mar. Se você manter o almoço na barriga, enquanto todo mundo está agorfando a marinha nesse lugar. Passou vários turnos no mar. Brabo. O que que temos aqui, velho? Eu não sei. Eu tenho medo. Eu vou até salvar antes de eu fazer isso aqui, porque eu tenho medo do que possa acontecer na minha pessoa. Sempre salva sim. Recente. Sempre salva sua campanha antes de decisões importantes. O problema é que o jogo não quer deixar eu desembarcar e atacar no mesmo turno. É isso mesmo? A iluminação lhe lighta o meu caminho. Tá, só no próximo turno. Vou ter que tomar um turno de atrição aí. Não, foi indireta não. Foi direta, velho. Pode melhorar esse negócio aqui. Meu herói... Vem mais level aí. Fracassado. Level 6, outro carinha ali. Pode descer aqui também. Vamos olhar esse lado aqui agora. Olha só. Olha só. Acho que teria sido mais fácil atacar o Marcos, mas tudo bem. Vamos ver se sobra alguma coisa do meu exército para atacar aqui, porque senão... não vai ter condições, né? Se eu esperar um tempo acampado aqui, eu acho que ele sai com esses herói daqui. Porque ele deve estar atacando os elfos. Uma esfera foram destruídos. É, machucou consideravelmente. Você está recrutando uma coisa bem interessante aí no seu exército também. Eu vou ficar com um pouquinho acampado aqui, tá? Espero que senão se importe. Só até recuperar o meu exército e você tirar o seu daqui. Nada tudo certo. Inclusive, eu vou recrutar, acho que outro carinha aqui, ó. Para atacar você. Trazer ele aqui. Vou ficar atacando o zarado em você. Guarda Arabiana. Preciso construir o Kasbah. O que é o Kasbah? Ah, esse aqui, né? Kasbah. Who's Bear? E eu vou ter espaço para construir isso? Aparentemente, sim. Vai ter um slot aqui ainda. É só construir ele aqui no lugar. Ou eu tiro esse recurso aqui e ponho no lugar. Afinal, é um negócio importante de ter. Tranquilo, tranquilo. O Império. Show-me o Accusado. Aê, level 15. Seguimos aí. Falta só mais três. Aí vai alguém assassino, meu carinha. Ainda bem que não mata de vez, só machuca. No primeiro jogo matava os heróis e... Os agentes no geral, eles conseguiam matar tanto seus heróis permanentemente, quanto o Senhor de Exército. E no primeiro jogo também tinha um problema sério das facções inimigas, que elas conseguiam recrutar, tipo, além das trapaças que elas já têm por dificuldade, quanto mais alta a dificuldade, mais coisas elas conseguiam recrutar, tipo, de bônus. Tipo assim, na dificuldade normal, ela conseguia recrutar dois. Na difícil, sei lá, seis. Na muito difícil, oito. Era muito agente bônus que elas ganhavam, velho. E aí, tipo, vinha oito agentes em um turno e tenta assassinar seu carinha. Não tinha como andar, velho. Aí, ó. Meu plano tá dando certo, porque ele já tá saindo daqui, ó. Tá vendo? Ele sai totalmente, perdeu a cidade e é isso aí, velho. A gente tá ali visitando o galeão, tudo certo. Ele já sai... Ah, ele não sai ainda não. Então, a gente espera mais um pouquinho. Vamos esperar mais um turno aí, que eu já recupero mais gente. 1.500, não tenho 1.500. Aí, a peste se espalhou na minha região, mano. Por que, velho? Me deixa em paz, mano. Bom, a gente tá com 20 guarnição, esse negócio tá level 3. Top. Governação da Arábia, sinistro, hein? Tá, level 15,5. Bota a máscara que no Ergo tira a peste. Pior que, se fosse tão fácil assim, eu colocaria, mano. Mas esse bagulho se espalha muito fácil agora. Antes era uma bosta, agora é extremamente OP. Eu adoro. Porque as pestes do Sr. Skrull, que tem que ser sinistra mesmo, velho. O cara já quase dizimou a Bretonha, então... Aí, ó. Saiu o exército. Paciência é uma virtude, meus amigos. Aprendam isso. O cara saiu, velho. Tudo nosso, agora. Vanglor é fútil. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você só passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. Caralho, velho. Pra quem me ofender, mano? Construtor. Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões... Eu sempre leio esse negócio muito rápido. Esteve presente nas regiões acompanhando andamento das construções. Custo de construção, menos 3% para todas as construções. E reina gerada, mais 3%. Aí. Você consegue machucar a guarnição aqui, meu querido? Só por curiosidade, sim. Não, né? Você não é tão bom assim, gente. É um fracassado. Ó, o pai chegou, caralho. Vamos dar... Ih, cara. É uma guarnição sinistra, mano. É uma guarnição... Si... Nistra. Mas vamos lá. Beleza. Vamos lá. Já vou mostrar as unidades novas aqui. Tá chovendo ainda, pra melhorar tudo. Vamos pegar esse high ground aqui, ó. Meus snipers. Fica aqui. Galera do tapete. Se tem dano mágico, vai ser bom pra matar os caras. Não tem artilharia. Fica aqui mesmo. Arqueiros, fica aqui. Antigrandes na frente, pros monstros. Guarda-jaguar aqui. 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 Vocês aqui fazendo volume. Cavalaria. Fica escondido aqui por enquanto. Primeiro escorpiãozinho. Vai. Olha o escorpião do pai aqui, ó. Olha isso aqui, maluco. Maluco. Olha... Isso. O cara parou na posição super hero landing em cima do escorpião, velho. Cê tá louco. Essa facção é incrível, velho. Prometeicos. Pode ficar aqui... Da floresta. E minhas belezinhas aqui. A melhor unidade da Arábia, obviamente. Meus elefantes de guerra. Olha que belezinha. Olha que bonitinho. Os arqueiros aqui em cima. Preparados. Sucesso total absoluto. Sigmar colds. Pegue o lugar. Tem mais na época que você acertar alguém daí. E aí você tem um morteiro lá, não tem? Não, só o... Escolou os necrofex, velho. Vocês vão ser grupo 2, hein, pra cá. Se desse pra acertar um cadavro inchado daqui, seria ótimo. Seria aqueles bombardeiros ali, ó. E vão pegar esse high ground aqui, todo mundo. E vocês? É, é um ordem. Os orques, eles conseguem recrutar as unidades de um escorpião também, na minha coletânea. Só que eles não recrutam esse escorpião das dunas gigante, eles recrutam o outro escorpião, que é 3 unidades. Aquele lá eles conseguem usar. Entendido! O que você quer? Ataca suas cabeças! Ó, vocês são anti-grande, não, é anti-fantaria. Se fosse anti-grande. Deixa eu pausar pra mandar todo mundo junto, que a gente tá tomando tiro deles já. Pegue essa galera aqui. Pegue essa guarda de profundezas, vocês ajudam a pegar esses monstros aqui. Ah, ajudam as guardas de profundezas, é melhor. Vocês também ajudam aqui. Muito bom, vocês aqui, meu grupo 3, cavalaria. Pode ir pra cá. Vê que a gente tá no high ground, né? Por que que eu vou mexer daqui, mano? Tem vantagem de lutando aqui, velho. Não para todo mundo. Stop! O que você quer? O que você quer? Tem vantagem de ir, velho. Tem vantagem de parar pra ele. Acerta o cadáver inchado aqui. Sim, senhor. T Histórias. Acima de ordem. Os caras vão explodir ali, os caras vão explodir ali, tento cada vez enxado que eu não estou achando. Evoco o Gênio. Aí, foi um, foi o outro, beleza, é só pausar aqui porque eu estou meio perdidão, ataca aqui, lanceiros, ajuda aqui, vem pra cá vocês dois aqui, vocês vão ali pra frente, vocês ajudam aqui a pegar esses monstrinhos, o escorpião das dunas aqui na frente também, o Gênio que ele invoca é o azul mesmo, esse daqui, ele tem umas magias interessantes, que ajudam bastante nas batalhas, atira esse cara aqui, galera do tapete aí, está tomando tiro do Necrofax, né, vem pra cá, ok, 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 vamo lá. Elefantinho ajuda aqui a pegar o cara deles. Tá, meu Gênio, mande aqui essa tempestade das dunas. Até o som tá bugando, velho, tanta magia que tá colando aqui. Vou jogar onda neles. Eita, aqui o som tá muito louco. Arqueiros, vamo pegar aqueles caras lá no fundo, lá. Minha cavalaria, pega essa trupe de artilheiros aqui. Vamo dar aquela onda nos inimigos. Tá, atira nos necrofax aí, que eles são mais tensos. Veio os caras de explosivo aí. Pega elefantinho, vai elefantinho. Melhor unidade. Muma kill! Eu chamo de mumma kill. Porque sim. Pega a guarda pra fundez ali na linha de frente agora. Tá, vou jogar mais um banho nos caras aqui. Meu Gênio, vou continuar brigando com o Necrofax. Você ganha, tranquilo. Dano mágico. E caiu. O outro também caiu. E a batalha acaba. O cemitério de galeões é nosso. Não! 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 Não!